ver se vai. Agora, sim, nós começamos a gravação, então, mais uma vez, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite à nossa convidada, Adriana Stankiewski-Serra. É uma grande satisfação tê-la aqui conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análise Socioeconômicas e Ciência Animal, que é o LAI, laboratório vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo. O nosso objetivo ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista, entendemos poderem contribuir aí para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje também é promovido pela disciplina de economia aplicada da veterinária da USP, então, com isso, eu queria deixar aqui também nossa saudação aos nossos alunos e alunos da turma 103 da VET, da FMVZ da USP. O meu nome é Augusto Raul Bergamero, eu sou professor da FMVZ e também um dos pesquisadores do LAI. Então, neste momento, eu gostaria, né, de, com muita satisfação, apresentar para vocês a doutora Adriana, Adriana Stankeps, que serra, espero que eu esteja pronunciando corretamente o nome dela, certo? Então, Adriana, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui conosco, obrigado por você ter aceitado o convite da Juliana e desde o início, né, como eu te falei, faz muito tempo que a gente está querendo te ouvir, porque esse tema é um tema muito importante para a gente, tá? Então, eu vou rapidamente apresentar a doutora Adriana, ela é pesquisadora colaboradora do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, tem atuado como pesquisadora e consultora em projetos relacionados à mensuração da pobreza e, anteriormente, ela trabalhou em empresas dos setores público e privado e também como docente no ensino superior. A Adriana é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, participou do programa de doutorado Sanduíche no exterior, na Universidade de Leeds, no Reino Unido, com bolsa financiada pela CAPES, e ela recebeu o prêmio CAPES, na melhor tese de 2018, na área de economia, pela tese pobreza multidimensional no Brasil, rural e urbana, tá? Então, com essa breve apresentação dela, eu queria te passar a palavra, Adriana, agradecendo mais uma vez por você estar aqui conosco, é um tema muito caro para nós, tá? A gente sempre, né, ou sempre não, mas geralmente, pelo menos no meio em que nós nos encontramos, estamos acostumados a ouvir de um agronegócio poderoso, potente, né, mas poucas vezes a gente tem um espaço para falar sobre a realidade do meio rural, principalmente a realidade vinculada para as pessoas que lá estão, né, que nem sempre estão inseridas aí num contexto de mercado, num contexto aí, enfim, institucional. Então, assim, este tema é realmente muito importante para nós, nós estamos curiosos para te ouvir, por favor, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, e eu te passo a palavra, tá bom? Muito obrigada, Augusto, boa noite, agradeço a você mais uma vez, e a Juliana, que fez o contato e fez o convite, eu me sinto muito honrada por isso, e foi uma boa surpresa, porque, infelizmente, eu tenho a impressão de que tem cada vez menos gente interessada nesse tema de pobreza, e especificamente pobreza rural, né, até eu estava, enquanto preparava a apresentação, lembrando um caso curioso, que enquanto eu fazia minha tese de doutorado, eu defendi no início de 2017, um professor, colega, perguntou o que eu estava fazendo, falou, ah, estou estudando pobreza multidimensional com foco no rural, meu interesse principal é rural, mas ainda, ele me perguntou assim, mas ainda existe rural no Brasil? Então, tem coisas, coisas, assim, surpreendentes, né, então eu fiquei, assim, surpresa, e isso mesmo é entre economistas, tá, então, vindo de uma outra área, me deixou, assim, surpresa, mas feliz, né, pelo interesse, então eu agradeço muito o interesse de vocês. O que eu vou fazer aqui, com base nas orientações da Juliana, né, espero atender as expectativas, mas até por não ser um grupo, né, predominantemente de economistas, ser uma outra área, para não ficar uma coisa, assim, muito cansativa, o que que eu vou fazer? Eu vou falar dos conceitos principais, das principais métricas que são usadas internacionalmente, e os principais indicadores, os mais recentes, o que é que nós temos no Brasil para ter uma visão geral, rural, e claro, embora o tema seja pobreza rural, mas a gente precisa falar do rural comparado com o urbano, né, então eu trago os principais indicadores, então eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu só peço a gentileza que vocês me sinalizem se vai dar certo. Ok. Vocês me ouvem bem? Vem tela cheia aqui a tela da apresentação? Sim, tá perfeito. Ok, então vamos lá, eu só peço por gentileza, Juliana Augusto, que vocês me sinalizem, porque como eu não vejo ninguém agora, se houver algum problema, vocês por favor me avisem, tá? Então, vamos lá, eu vou partir, como não poderia deixar de ser, da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, que é o consenso internacional, e aqui especificamente, do primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, que trata da erradicação da pobreza, embora ele esteja interligado com os demais objetivos, com destaque para alguns, como o segundo ODS, que trata da fome e agricultura sustentável, usou os demais de educação, água potável e saneamento, só para citar alguns aqui. Então, dentro do primeiro ODS, nós temos diversas metas, sendo as duas primeiras, tratando da pobreza extrema e da pobreza na abordagem multidimensional. A primeira meta, ela tem como referência a pobreza extrema global, aquela linha de pobreza, famosa linha de pobreza do Banco Mundial, de um dólar por pessoa a dia, que foi lançada lá em 1990, qual é a origem dessa linha famosa de um dólar por pessoa a dia? Era, na época, equivalente à linha de pobreza dos países mais pobres do mundo. De tempos em tempos, o Banco Mundial faz uma revisão e uma atualização com base nos índices de presos dos países. Então, nós passamos para 1,08, 1,25, 1,90, lá em 2015, e em 2022 teve uma nova rodada que atualizou esse valor, embora aqui ainda no site do PNUD esteja aparecendo lá 1,90 por pessoa a dia, mas esse valor já foi atualizado para 2,15 por pessoa a dia. Aqui a referência eram os preços internacionais de 2011, esse 1,90, o valor atual de 2,15 por dia tem como referência os preços internacionais de 2017, pela paridade do poder de compra, que é um dólar que é usado para fazer comparação entre países. Então, essa é a linha principal de extrema pobreza, quando a gente fala extrema pobreza, é um valor suficiente, meramente, para as necessidades elementares de subsistência, basicamente alimentação mesmo. Então, essa é a primeira métrica que nós temos usada para comparações internacionais. Tem críticas, tá? É claro que se a gente pega um determinado valor, vamos pegar essa referência de 1,90, quem está abaixo da linha, vivendo com menos desse valor, é identificado como pobre, quem está acima não pobre. Será que uma pessoa com 1,91, ela vive melhor do que a pessoa que vive com 1,89? Então, tem críticas, mas é a forma que é mais usada, é uma forma mais fácil, de fácil compreensão, para identificar quem é pobre e não pobre em uma população. E a segunda meta, ela é mais ampla, ela considera a pobreza em todas as suas dimensões, essa abordagem multidimensional, de acordo com as definições nacionais. Então, nós temos, em primeiro lugar, as métricas para comparação entre países, que as Nações Unidas e o Banco Mundial usam, para comparações internacionais e para as metas globais, mas também cada país deve ter as suas próprias, seus próprios indicadores, cada uma dessas metas se desdobra em indicadores, de acordo aqui com a realidade nacional. Em termos globais, é importante falar qual é a principal medida de pobreza hoje nessa abordagem multidimensional. Em primeiro lugar, quando a gente fala de pobreza, o que é pobreza? Pobreza é mais do que insuficiência de renda para atender necessidades básicas. Pobreza é uma privação de bem-estar, que envolve saúde, educação, saneamento, moradia, é uma série de outras dimensões. Essa discussão não é nova. Essas métricas de pobreza multidimensional vêm ganhando importância há pelo menos uns 15 anos. Nós, no Brasil, ainda, infelizmente, estamos atrasados nisso, com avanços, mas ainda predomina a abordagem monetária, a pobreza como insuficiência de renda. Vocês conhecem bem, com certeza, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Menos conhecido era o IPH. Nós temos o IDH desde 1990, lançado no Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD, e depois, em 1997, foi introduzido o IPH, Índice de Pobreza Humana, com as mesmas dimensões de padrão de vida, baseado na renda, saúde, com expectativa de vida e educação. E, desde 2010, esse Índice de Pobreza Multidimensional Global, ele substituiu o IPH. O que é esse índice? Ele contempla as mesmas três dimensões do IDH e do seu antecessor aqui do IPM. O IPH é saúde, educação e padrão de vida, que são basicamente, aqui no caso, condições de moradia. Portanto, nós estamos tratando somente de dimensões não monetárias da pobreza, de forma complementar, não substituindo a renda. E esse índice tem uma grande vantagem em relação ao IPH. Porque o IPH, assim como o IDH, era um índice composto, três dimensões, mas como é que se calculava? Como se calcula o IDH? É uma média geométrica de três subíndices. Então, nós pegamos três índices, separadamente, de fontes de dados diferentes, e eu faço uma média geométrica desses três indicadores que são levantados de forma independente. O que esse índice traz de novidade é a possibilidade de mensurar a sobreposição de privações que as pessoas enfrentam. Então, por exemplo, uma mesma família, um domicílio, e, consequentemente, todos os seus moradores, em que medida eles enfrentam privações nas dimensões saúde, educação e padrão de moradia? No caso, nós temos aqui três dimensões, com dez, total de dez indicadores. Na dimensão saúde, nós temos dois indicadores, nutrição e mortalidade infantil. Na dimensão educação, anos de escolaridade, o nível de instrução, e a frequência escola. E, no padrão de moradia, o combustível para cozinhar, saneamento, água potável, eletricidade, características da habitação, e também a existência de alguns ativos no domicílio. A prática internacional, como é feito para esse índice aqui, é dividir o peso igualmente entre as dimensões, então são três dimensões, cada uma delas tem o peso de um terço na composição do índice, e dentro de cada uma dessas dimensões, também os pesos são igualmente distribuídos. Na prática, o que nós temos? Nós estamos considerando que as três dimensões, saúde, educação, padrão de vida, têm a mesma importância. Esse índice foi criado, lançado lá em 2010, pela OFI, que é a Oxford Poverty and Human Development Initiative, é um centro de pesquisa que é a principal referência no mundo, vinculado à Universidade de Oxford, na Inglaterra, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, todo ano é atualizado, com dados, atualmente tem mais de 100 países em desenvolvimento, com informações a respeito desse índice. Um domicílio em todos os seus moradores é identificado como multidimensionalmente pobre se tem privações em pelo menos um terço desses indicadores ponderados pelos respectivos pesos. Então, primeiro passo, numa medida, quer dizer, para qualquer mensuração de pobreza, na verdade, nós temos duas etapas. A primeira delas é identificar quem são os pobres em uma população, e numa segunda etapa, tendo identificados os pobres, é agregar, de alguma forma, as informações sobre essas pessoas ou domicílios identificados como pobres em um índice de pobreza. É a medida mais comum que nós conhecemos, a mais simples, mas também a mais limitada, é a proporção de pobres em uma população. No caso da pobreza monetária, quem está abaixo de uma determinada linha de pobreza. No caso da pobreza multidimensional, como no caso do IPM global, quem enfrenta privações em pelo menos um terço dos indicadores ponderados por esses pesos. Qual que é uma limitação importante? Embora seja uma vantagem poder mensurar essa sobreposição de privações, por que isso é importante? Porque essas privações acabam se reforçando. Então, é bem conhecida da literatura a relação que tem, por exemplo, entre condições precárias de saneamento nos domicílios com condição de nutrição das famílias. Então, elas tendem a se reforçar mutuamente. Entretanto, para a gente conseguir construir um índice como esse, diferente lá do IDH ou do IPH, que eu consigo pegar a melhor fonte para cada um dos índices, dos seus componentes, aqui a gente precisa de microdados. Então, significa que para uma mesma pesquisa, por exemplo, no caso brasileiro, seja o censo demográfico, seja a PNAD contínua do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, eu preciso da informação por pessoa, por domicílio, na mesma linha, todas essas informações. Então, como nós não temos todas essas, esses indicadores em uma mesma pesquisa aqui no Brasil, fica difícil, o nosso último dado para esse índice, por exemplo, é de 2015, porque nós não temos nutrição investigada na PNAD contínua, que é a pesquisa, que em geral são as pesquisas domiciliares que servem como base para o cálculo desses índices. 2015 teve investigação sobre mortalidade infantil na PNAD, mas ainda assim não era um índice bem completo, então nós não temos esse índice para o Brasil ano a ano. Mas é a referência principal no mundo em termos de pobreza multidimensional. Tem uma discussão, é importante também dizer isso, não há um consenso, se há consenso sobre o conceito da pobreza, de que a pobreza é um fenômeno de múltiplas dimensões, não há um consenso sobre a forma de como medir, até porque não existe um indicador perfeito, mesmo a pobreza monetária com base em uma linha de pobreza tem sérias limitações, então há quem defenda que é melhor trabalhar com painel de indicadores, por exemplo, os ODS, os indicadores dos objetivos de desenvolvimento sustentável, de forma independente, eu pego a melhor fonte para cada um dos indicadores e vou trabalhar por dimensão separadamente, mas é importante a gente também analisar em que medida as privações, as carências, elas se sobrepõem, porque isso significa uma intensidade maior da pobreza, e que vai mostrar a importância de se conciliar, combinar políticas públicas no enfrentamento da pobreza, não limitada à insuficiência de renda. Diversos países, hoje já aproximadamente 40 países implantaram índices de pobreza multidimensional, nacionais, o México foi o pioneiro, seguido pela Colômbia, o México, inclusive antes do PNUD, já em 2019, lançou um IPM nacional, que combina pobreza monetária e pobreza multidimensional, ou não monetária, outras dimensões não monetárias, mas a prática predominante no mundo tem sido usar prioritariamente a medida de pobreza monetária, baseada na renda ou no consumo, e complementarmente um índice de pobreza multidimensional com outras dimensões não monetárias, e aí nós encontramos com variações entre os países, indicadores da dimensão educação e saúde, habitação, infraestrutura básica, estão presentes em todos os IPMs nacionais, alguns também incluem trabalho e proteção social, alguns incluem segurança alimentar, meio ambiente mais relacionado à condição no entorno dos domicílios, e uma dimensão que ganhou muita importância na pandemia, os países que criaram mais recentemente IPMs nacionais já têm incluído acesso à internet como uma das dimensões no seu índice, e alguns países também têm revisto para incluir quem ainda não tinha essa dimensão que ela se mostrou fundamental, quem não tinha acesso à internet, no caso de crianças, adolescentes e jovens, por exemplo, ficaram totalmente fora da escola. Dito isso, eu vou mostrar para vocês os principais indicadores que eu considero mais relevantes no caso brasileiro para a gente poder ter um panorama do nosso país e poder conversar, depois se vocês quiserem tirar dúvida a gente pode voltar aqui sem problemas. Então, começando pela pobreza monetária que é a principal medida, não deixa de ser, apesar da importância crescente dessa abordagem das dimensões não monetárias na mensuração da pobreza, mas o Banco Mundial também tem uma medida de pobreza multidimensional mais recente, diferentemente das Nações Unidas, o Banco Mundial inclui a pobreza monetária entre as dimensões da sua medida multidimensional. Então, no Brasil, o que é que nós temos? Eu falei da linha que começou como um dólar por pessoa a dia, que é a linha de extrema pobreza, essa linha aqui de baixo, pontilhada, a fonte dos dados aqui da maioria das informações que eu vou apresentar é a penade contínua do IBGE. Se vocês olharem lá na página que é mantida pelo IBGE para monitoramento dos ODSs no Brasil, chama ODS Brasil, não sei se vocês já acessaram, tem uma página que chama ODS Brasil, mantida pelo IBGE, essas informações estão atualizadas somente até 2022, mas com base nos microdados anuais que já foram divulgados, que contemplam rendimento, eu fiz uma estimativa própria aqui para 2023 para mostrar a tendência com a ressalva de que é possível que esses indicadores sofram alterações, porque como vocês sabem, os dados do censo demográfico 2022, eles ainda não foram totalmente divulgados, inclusive os microdados da amostra não foram ainda divulgados, teve uma polêmica em relação à população, porque a PNAD apontava cerca de 213 milhões de pessoas habitantes, residentes no Brasil em 2022, o censo mostrou 10 milhões a menos, 203 milhões a nossa população em 2022, nós não tivemos contagem populacional no meio da década, que deveria ter acontecido para a revisão das amostras das pesquisas domiciliares do IBGE, então é possível que haja alguma revisão, mas enfim, o importante é a gente olhar aqui a tendência, então, pegando essa linha de pobreza extrema do Banco Mundial, que agora foi atualizada recentemente para 2,15 dólares por pessoa a dia, fazendo a devida conversão, como é que o IBGE faz essa conta, pega lá a taxa de câmbio para conversão, 2,33 dólares a preços de 2017, inflaciona para anos recentes e converte essa linha diária para mensal, então, 2,15 dólares por dia, nós estamos falando em termos de reais médios mensais de 2023, um valor de 208 reais por pessoa, além dessa linha, o Banco Mundial, ele tem também uma outra linha, na verdade, são três linhas, um para os países mais pobres, que é essa linha de 2,15 dólares, atualmente, uma outra linha intermediária e uma terceira linha para países de renda média alta na classificação do Banco Mundial, como é o caso do Brasil, vocês vão ver em muitas publicações ainda a linha de 5,50 dólares, que era a linha a preços lá de 2011, foi atualizada agora para 6,85 dólares por pessoa a dia. O IBGE, ele está considerando ali naquele segundo indicador, na segunda meta, na verdade, do primeiro ODS, de acordo com as definições nacionais, está adotando essa linha de 6,85 dólares por dia, equivalente a aproximadamente 663 reais mensais a preços médios de 2023, como a linha de pobreza nacional, porque nós não temos uma linha oficial no Brasil, temos diversas linhas, a linha, por exemplo, se vocês olharem na literatura, vocês vão ver referência à linha de acesso ao cadastro único do governo federal, que é de meio salário mínimo por pessoa a dia, ela acaba se aproximando mais dessa linha de 6,85 dólares, a linha do Bolsa Família, mas o que importa é, independentemente da linha de pobreza que se adote, a tendência é exatamente a mesma, então, no caso da pobreza extrema, isso aqui Brasil, eu já vou mostrar rural e urbano, nós partimos lá de 6,6% da população vivendo em condição de pobreza extrema, monetária, medida pela renda lá em 2012, nós vínhamos numa queda desde o início dos anos 2000, de forma sistemática desde 2003, mas aqui, 2015, já teve uma reversão nessa tendência, um aumento para as duas linhas de pobreza, tanto pobreza extrema como de pobreza, a gente vê uma reversão, parou de cair, começou a subir aqui, a partir de 2014, 2015, aí com as crises econômicas, aumento do desemprego, queda na renda, depois teve, aí veio a pandemia, veio a pandemia, lá em 2019, nós estávamos com 7,3%, portanto, uma proporção da população aqui, extremamente pobre, maior do que nós tínhamos lá no início do período, da série histórica, de 2012, aí tem um salto aqui, teve, no primeiro ano de pandemia, nós tivemos o auxílio emergencial, depois ficou um tempo sem transferência de renda, até aprovar o novo auxílio Brasil, aí o resultado aqui, bem visível, teve um aumento tanto da extrema pobreza como da pobreza no ano de 2021, em 2022, volta a cair, depois foi aprovada uma nova transferência de renda, e em 2023, as estimativas mais recentes, elas mostram novamente uma queda, então, finalmente, aqui, nós estamos no menor patamar dessa série histórica, que, com base na PNAD contínua, tem início lá em 2012, aqui, Brasil, Brasil total, então, 4,4% da população vivendo com renda menor do que 208 reais mensais em 2023, 27,4% vivendo com renda inferior a 663 reais mensais a preços de 2023. Muito bem, por que é importante a gente separar rural e urbano? aqui, por enquanto, na maior parte da apresentação, eu vou falar do rural urbano considerando a definição oficial de rural no Brasil, como vocês sabem, o rural, a situação do domicílio rural é definida por exclusão, as leis municipais, elas definem a área urbana, o que não é a área urbana no município, é a área rural, tem abordagens alternativas, ao final da apresentação eu vou falar disso, mas é a forma como o IBGE divulga o rural urbano oficial. Então, embora a gente observe ao longo das últimas décadas melhora nos indicadores, mas nós temos ainda discrepâncias imensas entre os residentes das áreas rurais e das áreas urbanas. aqui o que nós temos? Em vermelho são as linhas para os domicílios rurais, as duas linhas superiores são a linha maior, a linha de 6,85 dólares por dia, e as linhas inferiores, essas pontilhadas, são as linhas de extrema pobreza, a laranjinha para domicílios urbanos, a vermelhinha para os domicílios rurais. Então vejam que ao longo de toda a série nós tivemos aqui um progresso, de fato, no caso da pobreza extrema rural nós saímos de 18%, quase 19% da população lá em 2012, com as oscilações aqui ao longo desse período, chegando a 2023 com praticamente 10% da população. Então houve uma redução expressiva rurais, entretanto, há que se considerar também que teve uma redução da população rural, mas mesmo assim, a redução na incidência de pobreza monetária é bastante significativa, entretanto, persistem desigualdades imensas. Quando a gente compara o urbano aqui, 3,6% com o rural, quase 10%, então é bem mais que o dobro de incidência de pobreza extrema. O mesmo vale quando a gente olha a linha de pobreza que o IBGE está usando como a linha de pobreza nacional de 6,85 dólares por dia, equivalente a aproximadamente 633 reais preços de 2023. Então, vejam, aqui nós chegamos a 2023 com 24% da população urbana em situação de pobreza monetária e quase a metade ainda da população rural em situação de pobreza monetária. Então, permanecem essas disparidades. A face mais grave da pobreza quando a gente fala do acesso ao alimento, da segurança alimentar, também é importante. Aqui a gente está falando de pobreza e está falando também do ODS-2, de fome zero. Então, no ano passado, 2023, o IBGE teve uma pesquisa suplementar dentro da PNAD contínua sobre segurança alimentar. Foi a quinta pesquisa que o IBGE realizou com base naquela escala brasileira de segurança alimentar, que é um questionário com 16 perguntas, já havia realizado em 2004, 2009, 2013, aí o mesmo questionário foi aplicado pela POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-18 e agora 2023. Então, de novo, aqui, só relembrando o que é a segurança alimentar, quando as pessoas têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente durante todo o tempo, respeitando a sua cultura. Então, o que é que nós tivemos aqui? Vejam que antes da pandemia, nós já tínhamos observado uma piora, assim, de cima para baixo aqui, essas colunas, o que nós temos? O azul escuro é proporção insegurança, proporção dos domicílios insegurança alimentar, o azul e os outros três, as outras três categorias aqui, são as três categorias de insegurança alimentar, leve, o azulzinho em laranja moderada e grave, o vermelho. Então, quando tem restrição na quantidade, primeiro, na qualidade, quando há uma preocupação de faltar o alimento, há uma mudança, uma redução na qualidade, na variedade da dieta, o que nós chamamos de insegurança alimentar leve, a insegurança alimentar moderada quando já há uma restrição na dieta, na quantidade da dieta de adultos e a insegurança alimentar grave quando ela tem, quando a família passa a ter restrição de quantidade de alimentos, inclusive para crianças, então, nós tratamos aqui como sinônimo da fome. Então, em 2017 e 2018, nós já tivemos uma queda na proporção de domicílios em segurança alimentar, portanto, antes da pandemia já tinha uma piora da situação aqui. Em 2023, melhorou, melhorou, mas ainda temos aqui uma proporção nada desprezível da população de quase 30% ainda que permanece em algum grau de insegurança alimentar. É absurdo isso em um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, essa pesquisa foi realizada no quarto trimestre de 2023, tendo como referência os três meses anteriores à pesquisa, e em termos de números, aqui o gráfico mostra percentuais, mas em termos de números de pessoas, nós temos uma estimativa de 21,6 milhões de domicílios, o que equivale a 64 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar, então vejam, os números assustam, e 3,2 milhões de domicílios ou 8,7 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Quando a gente separa esse total, agora pegando só o último dado mais recente aqui de 2023, de novo, para todos os indicadores, isso infelizmente é histórico, embora venha melhorando lentamente, mas assim, essas diferenças elas permanecem, qualquer indicador socioeconômico que a gente pegue para avaliar, sempre a condição rural ela é pior. Então, novamente, aqui nós temos da esquerda para a direita as colunas segurança alimentar, insegurança alimentar leve, moderada e grave. Vejam que nos domicílios rurais nós temos aqui 5,5% dos domicílios em condição de insegurança alimentar grave, 3,9% nas áreas urbanas. A segurança alimentar ela reflete ou insegurança alimentar o que a gente observa para todos os indicadores socioeconômicos no Brasil, as diferenças que são bem conhecidas, então sempre a condição pior entre os domicílios rurais nas regiões norte e nordeste, em domicílios em que a pessoa de referência se declara preta ou parda é mulher, porque no caso aqui mulher por conta da menor renda, melhor remuneração, então como a segurança alimentar ela está muito vinculada à renda, a incidência de insegurança alimentar a partir de um ou dois salários mínimos por pessoa ela praticamente desaparece, então ela está diretamente vinculada à renda. Gostaria de lembrar também aqui até deixar referência, vocês provavelmente vão lembrar desse estudo que foi conduzido pela rede Pensan, na verdade foram dois, um em 2020, foi durante a pandemia de covid e depois entre 2021, final de 2021 e 2022, uma pesquisa que foi muito comentada nos noticiários divulgando que no Brasil 33 milhões de pessoas passavam fome, 125 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança alimentar, esses números foram muito comentados, olhando a pesquisa tem outros dados também impressionantes e preocupantes, o que mais me chamou atenção, eu deixo aqui a referência caso alguém tenha interesse e ainda não tenha acessado o estudo, que a fome havia atingido naquele período quase 22% dos domicílios de agricultores familiares e pequenos produtores rurais, ou seja, onde se produz o alimento a fome, olhando mais em detalhe a pesquisa, o que a Rede Pensa mostrou é que principalmente aqueles agricultores que a maior parte da causa principal da fome nesses casos foi a perda da produção para aqueles produtores que não conseguiram comercializar a sua produção durante a pandemia, considerando as formas mais severas de insegurança alimentar, que são a insegurança alimentar moderada e grave, olhando o total para o Brasil chegava a 38% dos domicílios com maior incidência nas regiões norte e nordeste, no norte passava de 50% quando olhava no caso aqui dos domicílios de agricultores familiares e pequenos produtores rurais. Só uma observação, as pesquisas não são diretamente comparáveis porque o IBGE considera a escala brasileira de insegurança alimentar com 16 perguntas, a rede Pensam utilizou uma versão reduzida da mesma escala com 8 perguntas, então é possível comparar, mas é preciso fazer alguns ajustes, mas de qualquer forma é importante trazer esses dados aqui. Outra dimensão muito relevante quando a gente fala de pobreza, de privação, de bem-estar das famílias, ou de falta de bem-estar, são as variáveis de saneamento. Aqui algumas observações importantes. Esses indicadores de abastecimento, forma de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, eles estão presentes de modo geral nos índices que são elaborados no mundo para a mensuração de pobreza multidimensional. O IBGE divulga dessa forma, com essas classificações, mas para as áreas rurais, claro que é importante, embora a gente veja aqui uma discrepância, mas é preciso fazer algumas observações, lembrando do que o Plano Nacional de Saneamento Básico trata como saneamento adequado, condição adequada de saneamento. Então, nós não temos na PNAD contínua informação sobre a qualidade da água. Então, por exemplo, o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele considera que pode ser adequada a forma de abastecimento, além de rede geral de distribuição, poço, nascente ou cisterna. No caso de água de chuva armazenada, pode ser em cisterna, vai depender da qualidade da água e a água deve estar canalizada dentro do domicílio. Nas áreas rurais, nós sabemos, muitas vezes não é viável economicamente você ter rede geral de distribuição chegando a todas as casas pela baixa densidade demográfica. 31%, quase 32%, isso aqui são dados dos últimos que nós temos de 2022, 32% abastecido nas áreas rurais por rede geral de distribuição, 40% mais ou menos por poço, mas nós não temos a informação sobre a qualidade da água. Então, essa é uma observação importante. A segunda, em relação à forma de esgotamento sanitário, também, o Plano Nacional de Saneamento Básico considera que pode ser adequada a forma de esgotamento por rede coletora, pluvial ou fossa séptica, mas nós não temos também na PNAD informação a respeito do tratamento do esgoto. E, de novo, aqui nas áreas rurais, além desses 47%, outros 40%, um pouco mais, são, tem fossa rudimentar. que tem problemas sérios de contaminação do solo, da água. Então, aqui nós temos uma oportunidade, temos alternativas, tem cartilhas da Embrapa ensinando como fazer uma fossa adequada a baixo custo. E outra oportunidade que nós temos também é no caso da coleta de lixo. mesmo nas áreas rurais remotas, no caso, pensando assim, em 2022, pouco mais, apenas de 40% que tinha alguma forma de coleta de lixo, mas se nós pensarmos nos recicláveis, o passivo ambiental que está sendo gerado pela falta de coleta, a maior parte do lixo nas áreas rurais é queimada. então aqui eu penso que a gente pode ter uma oportunidade, não pode ter, por exemplo, um caminhão ou um barco, dependendo da área, que passe com uma frequência menor, mas que possa coletar esse lixo reciclável, pode ser inclusive uma fonte de renda, algo a ser pensado. Enfim, esses são os indicadores de saneamento. No caso da educação que, na minha opinião, é assim, o mais crítico, o problema mais crítico que nós temos. Alguns indicadores aqui, primeiro deles, a taxa ajustada de frequência escolar líquida para pessoas de 6 a 24 anos de idade, isso daqui também em 2022, taxa ajustada de frequência escolar, porque considera o ano, a frequência escolar, se frequenta ou não escola, e a adequação idade e série escolar. Então, as pessoas que estão frequentando escola na idade adequada para aquele nível de ensino. Quando a gente olha a faixa, o grupo de idade de 6 a 14 anos no ensino fundamental, vejam que praticamente nós não temos diferença entre áreas rurais e urbanas. Agora, quando começa a abrir, pega os anos finais do ensino fundamental, de 11 a 14 anos, ainda tem uma pequena diferença, mas ainda não tanta. agora, no ensino médio, aí a distância começa a aumentar entre as áreas rurais e urbanas e pior ainda na faixa de 18 a 24 anos, que seria a idade considerada adequada para o ensino superior. Então, apenas 9% dos jovens nessa faixa etária nas áreas rurais frequentando as universidades. Quando a gente olha o nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais de idade, também é, assim, impressionante como a gente ainda não conseguiu resolver esse problema. Então, vejam que, de novo aqui, total Brasil, primeira coluna, segunda urbana, rural. se somar a coluna da mesma cor para todas as, todos os níveis de instrução, vai somar 100%, né? Então, no caso das áreas rurais, o que acontece? De toda a população rural no Brasil, 14% em 2022, população de 25 anos ou mais de idade, não tinha instrução nenhuma, 14%, em 2022, com todas as tecnologias que nós temos hoje. 49%, quer dizer, praticamente metade disso aqui não está incluído, tá? Sem instrução não está incluído aqui, a gente vai somando, né? Então, além dos 14% sem instrução, 49% não tinham ensino fundamental completo, 8% tinham fundamental completo, 5%, curioso, aqui eu até confirmei depois, já que está certo isso aqui, no caso do ensino médio coincide, né? 5%, independentemente de ser rural e urbano, né? Ensino médio completo apenas 18%, superior incompleto 1%, superior completo apenas 4,3%. Então, vejam que coisa, assim, está recebora, né? Porque se a gente somar 14 com 49 aqui, já dá mais de 60% da população rural que não tem o fundamental completo, né? Lembrando que a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 208, se não me falha a memória, né? Estabelece atualmente educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado seu acesso, inclusive para aqueles que a ela não tiveram acesso na idade correta, né? Na idade adequada. E desde 1970, 71, nós já tínhamos prevista na legislação a obrigatoriedade de oito anos de estudo, né? Até hoje não conseguimos garantir esse direito para a população, né? Sobretudo para a população rural, né? Outras, outros dados adicionais aqui, também tendo como base penade contínua, dados de 2022, quando a gente olha a população de 18 a 29 anos, os adultos jovens, né? Nessa faixa, nas áreas rurais, só metade, né? Aproximadamente, 51% tinham no mínimo 12 anos de estudo, né? Então, não é um problema só das gerações dos grupos etários de mais idade, né? Essa baixa escolaridade, né? E a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, que era de aproximadamente 15% nas áreas rurais, né? E 4,2% nas áreas urbanas. Isso aqui também a gente deve ver alguma alteração, mas de qualquer forma os números, os percentuais são elevados, né? Porque pela PNAD, total Brasil dava 5,6% da população analfabeta para 15 anos ou mais de idade em 2022. Recentemente foi divulgado do censo demográfico 2022, 7% da população, né? Mais do que a PNAD vinha mostrando, então é possível que a gente tenha aqui mudança nesses indicadores. Uma boa notícia, né? Finalmente é o aumento do acesso à internet, né? Aqui falando da inclusão digital, como ela é fundamental e se mostrou ainda mais fundamental no contexto da pandemia de COVID. Fiz questão de deixar aqui 2019 e 2022, né? Então, vejam que nas áreas urbanas aumentou de 88 para 93,5% o percentual de domicílios em que havia acesso à internet, nas áreas rurais ainda um percentual menor, mas aumentou praticamente de 58 para 78% aí num período de três anos, né? Então, nesse ponto parece que a pandemia de COVID, ela, nesse contexto, favoreceu uma ampliação talvez mais rápida do acesso à internet, mas ainda temos aqui muito o que avançar, né? Em termos de existência de equipamentos, né? O que as pessoas utilizam, né? Então, nos domicílios urbanos, 46% tinham em 2022 microcomputador, nas áreas rurais, menos de 15%. Agora, telefone móvel, celular, a diferença é bem menor, né? 90% em 2022 nas áreas rurais já acessavam, já tinham acesso via celular. Falando, já vou me encaminhando aqui para o final, tenho mais dois pontos só para falar, sobre, eu mostrei aqui indicadores isolados, né? Para a gente ter, assim, uma visão geral, né? dos indicadores mais relevantes em termos de bem-estar, de carências, de privações, né? O que o IBGE, embora nós não tenhamos ainda um índice de pobreza multidimensional nacional, a exemplo do IPM global e de que vários outros países, né? Já, já implementaram, mas já tem iniciativa, eu sei que o Ministério do Desenvolvimento Social vem trabalhando, tem interesse na criação desse índice no Brasil, o IBGE recentemente, na verdade no ano passado, o IBGE, ele divulga, já divulgava diversas medidas aí de qualidade de vida, né? Mas lançou uma nova proposta que está classificada como investigações experimentais ainda com base na POF, nas pesquisas de orçamentos familiares de 2008, 2009, 2017 e 2018, trazendo, além da renda, uma pesquisa de orçamento familiar, né? Diferente da PNAD, que ela investiga trabalho e rendimento, a renda autodeclarada, a POF é uma pesquisa bem mais completa, né? Ela traz mais dimensões e é uma pesquisa de orçamento, né? Das famílias. Então, o que que o IBGE propôs? Um índice de pobreza multidimensional não monetária, né? Contemplando seis dimensões. Moradia, acesso aos serviços de utilidade pública, aqui, água, energia elétrica, etc., saneamento, né? Também, educação, alimentação e saúde, acesso aos serviços financeiros e padrão de vida, transporte e lazer. O que que esses indicadores, de novo, né? Ainda são estatísticas experimentais, mas o IBGE já incluiu lá naquele, na meta 1.2 do primeiro ODS, se vocês acessarem o site ODS Brasil, vocês vão ver alguns dados para esse indicador já colocados lá. Então, só para a gente ter uma referência, assim, né? Sair um pouco da análise de renda e olhar essas dimensões agregadas, né? O que é que nós temos no Brasil? Aqui, em termos de proporção da população, né? Lá na POF 2008, 2009, 17% da população era classificada como rural, na POF 2017, 18, 14,7, quase 15%, as penagens mais recentes apontando para 13% da população total classificada como rural. até ontem, eu ainda olhei lá na página do IBGE, nós não temos ainda essa informação divulgada com os dados do censo, né? Mas vem, o fato é que a população rural, ela vem, vem reduzindo, né? Mas ainda assim, longe de ser desprezível, Quando nós falamos de 13%, de 203 milhões, aproximadamente, né? Que foi o número apurado pelo IBGE no censo 2022, nós estamos falando aí de 26, 27 milhões de pessoas nas áreas rurais, é uma Austrália, basicamente, né? Então, pegando essas seis dimensões aqui, né? Que, com base na POF, identificando com algum grau de pobreza multidimensional não monetária, como é que o IBGE considerou, exemplo lá do IPM global, os domicílios que tinham pelo menos um terço de privação nos indicadores nessas dimensões, ponderados pelos respectivos pesos, como nós temos aqui seis dimensões, seria equivalente a ter privação em duas dimensões de seis completas, né? Dois sextos, um terço. Então, olhando para esses resultados aqui, com base na POF, nós tivemos uma redução bem expressiva de privações nas dimensões não monetárias, né? nas áreas urbanas, Brasil como um todo de 44% para 22%, né? De 2008, 2009 para 2017, 2018. Na população urbana de 37% para 17%, na população rural de 77% para 51%. Ainda assim, a proporção de pessoas identificadas como multidimensionalmente pobres naquelas dimensões não monetárias, apesar do avanço, ainda é muito superior nas áreas rurais quando comparado às áreas urbanas. E fazendo o ajuste dessa proporção de pobres pela intensidade da pobreza, que o índice de pobreza multidimensional, ele, assim como aquele IPM global, na verdade, ele é a multiplicação de dois índices, né? A proporção de pobres na população e a intensidade da pobreza, né? Em que medida os pobres são pobres, né? Qual é a intensidade da pobreza, né? De todas aquelas dimensões, né? Se toda a população fosse privada em todas as dimensões, nós teríamos um índice de 100, né? Ele varia de 0 a 100 ou de 0 a 1, dependendo da escala que se utilize, né? Como o IDH. Então, aqui também, né? Nós temos redução, né? No Brasil total, nas áreas urbanas e nas áreas rurais também, né? Quando ajusta a proporção de pobres pela intensidade da pobreza, né? Quer dizer, como é que a gente interpreta isso daqui? De todas as privações que o total da população pobre poderia enfrentar de 100%, né? A população nas áreas rurais enfrenta 6,4% de privações. Essa é a leitura, né? Eu acho que tem muito ainda a ser discutido em cima disso daqui. Esse índice, ele é bem complexo, ele tem cerca de 50 indicadores, tem avaliação objetiva, subjetiva, né? Mas é uma discussão que vem evoluindo. E, por fim, eu gostaria de deixar para quem tiver interesse de aprofundar, se aprofundar nessa discussão. Nós publicamos, final de 2020, online, na revista, saiu, na Social Indicators Research, 2020, início de 2021, esse artigo que trata da pobreza multidimensional no Brasil entre 2000 e 2010 com base nos microdados dos censos demográficos. É um avanço em relação à minha tese de doutorado, porque na tese de doutorado eu trabalhei pobreza rural e urbana com base também nos microdados do censo, só que usando as definições oficiais de rural e urbano e também uma abordagem alternativa que havia sido sugerida pelo professor José Lida Veiga, da USP, com base a partir das micro-regiões brasileiras, usando os critérios que são usados pelos países desenvolvidos, os países da OCDE, que levam em conta a população e a densidade demográfica. Eu defendi a tese em fevereiro de 2017, pouco depois, o IBGE lançou uma proposta de uma nova tipologia de rural e urbano no Brasil por municípios que classificavam os municípios em cinco categorias. Eu lamentei profundamente que esse estudo não tenha sido divulgado antes da conclusão da minha tese. Mas, enfim, está aqui usado isso no artigo. Então, eu queria fazer essa análise comparando o oficial, mas usando esses critérios que são usados na maioria dos países. Então, o que o IBGE fez? Classificou os municípios em cinco categorias. Municípios predominantemente urbanos, municípios intermediários adjacentes, centros urbanos, intermediários remotos e predominantemente rurais, remotos e adjacentes também. Então, levando em conta a população, o tamanho da população, densidade populacional e a distância a centros urbanos relevantes, no caso, municípios com mais de 100 mil habitantes. Esse artigo, ele foi escrito em parceria com o professor Gastonielo Onetsky, que foi meu supervisor lá na Inglaterra, na Universidade de Leeds, no doutorado de Sanduíche, em 2015. E o professor Alexandre Gori, é professor aqui no Instituto de Economia da Unicamp, foi o meu supervisor de pós-doutorado. Enfim, nós comparamos duas metodologias, é o mesmo método, o Alcar Foster, que é utilizado, o método de contagem de privações usado pelo IPM Global e é a abordagem predominante no mundo e um avanço dele, que foi uma proposta feita por um demógrafo espanhol, Iñaki Permanier, a gente compara essas duas metodologias, nós fizemos uma proposta de IPM considerando duas dimensões fundamentais, padrão de vida que basicamente condições de moradia, água canalizada no domicílio, existência de banheiro de uso exclusivo, coleta de lixo, eletricidade, existência de alguns bens de consumo duráveis e o adensamento excessivo também, a densidade de morador dormitório, que também na pandemia foi bem relevante, algo que foi bastante também discutido, e na educação, frequência escola e alfabetização e o atraso escolar e o nível de instrução aí com métricas diferentes conforme o grupo de idade. Só vou mostrar para vocês aqui um resultado interessante que nós conseguimos através desse estudo, que foi o seguinte, o que nós temos aqui? Tem muita informação, mas só para pegar as categorias de município e assim mostrar a importância da decomposição dos indicadores. No caso da pobreza, seja por áreas rurais e urbanas, por regiões brasileiras, por tipo de município, no caso aqui, urbano, intermediário, rural e os remotos e adjacentes a grandes centros. Porque quando a gente pega, primeiro, para todos os indicadores nós tivemos avanços importantes entre 2000 e 2010, alguns mais, outros menos, acesso à eletricidade com o programa Luz para Todos avançou bastante, saneamento também, avançamos, embora ainda com muitas carências, educação mais lentamente, acesso a bens de consumo duráveis avançou significativamente, quando a gente olha aqui, o que nós temos. Então, quatro categorias para cada coluna dessas, nós temos aqui em cima o verdinho, é o não pobre, nem monetário, nem não monetário, multidimensional. Aí temos o que é o pobre, não pobre monetário, mas só pobre multidimensional. O contrário, pobre de renda, mas não pobre nas outras dimensões. e a faixa inferior é o que é pobre de tudo, pobre tanto de renda, pobre monetário, como não monetário. Quando a gente olha para o dado agregado do Brasil, nós tínhamos aqui, em 2010, 25% da população com algum grau de pobreza, seja monetária ou não monetária, 75% não pobres. só que quando a gente vai olhando por tipo de município, a gente olha lá no caso dos rurais remotos, que são aqueles municípios de menor população, mais distantes de centros urbanos relevantes, e com baixa densidade demográfica, que aqui nós tínhamos apenas 37% da população não pobre, ou seja, 63% mais da metade da população com algum grau de pobreza, apesar dos avanços, ainda é muita coisa. Então, o que esse estudo mostrou é que a distância realmente importa a centros urbanos, tanto pelo acesso a serviços como pela maior proximidade para a comercialização da produção, etc. Então, fica a sugestão se vocês tiverem interesse, eu posso depois passar o artigo para a Juliana e ela distribui. Eu termino, finalmente, eu gosto muito dessa citação do Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, que pobreza é a privação de oportunidades, que não é apenas a falta de dinheiro, mas é não ter a capacidade de realizar o pleno potencial de cada indivíduo. Então, eu penso que no Brasil a gente tem que olhar por essa ótica, sair da pobreza de renda, olhar para superação da pobreza de oportunidades e para isso educação é fundamental. Desculpem, falei demais, mais que o previsto, mas muito obrigado, eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado, Adriana, não falou demais, não, falou perfeitamente, muitas informações muito importantes, interessantes, preocupantes, principalmente, você nos deu uma visão muito geral, muito completa, rica, da situação de pobreza no país, não apenas rural, mas do país como um todo, principalmente a evolução talvez nos últimos dez ou um pouquinho mais de anos. Então, muitíssimo obrigado, te agradecemos, eu vou passar para as perguntas agora, se você tiver um tempinho a mais para conversar conosco, tá? Estou à disposição, eu só não vi o chat porque eu tenho uma limitação, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu falo, eu leio, não dá. Fica tranquila. Bom, os colegas se apresentaram, então, mais uma vez, eu deixo aí nossa saudação, nosso abraço para todo mundo, tá? Então, acho que eu vou seguir na ordem aqui, eu acho que a Juliana, a Juliana é a primeira, né? Inclusive, tem o artigo, Adriana, a gente já compartilhou o DOI aqui, o link, tá? Fico, lembrete para os colegas aí, quem quiser ter acesso a esse artigo da Adriana, a Juliana já colocou o link aí. Então, Juliana, eu acho que você é a primeira, fica à vontade. Obrigada, professor. Bom, primeiro, eu estou muito feliz com esse diálogo, assim, acho que a gente fez muito bem em ir tentando insistir quando a Adriana pudesse, né, vir aqui com a gente, porque eu sou suspeita, eu acho que esse tema é muito importante por vários motivos, acho que na faculdade a gente perde um pouco, eu vou falar um pouco disso porque eu acho que é importante para o pessoal da graduação que está aqui também, um ponto de que na faculdade a gente perde um pouco a noção disso que você trouxe para a gente, sabe? A gente sempre está vendo nas aulas coisas muito tecnificadas, muito, ah, porque é uma ordenha robótica, é uma ordenha, esqueci o nome agora, é uma coisa assim, super, tecnologia super de ponta e a gente esquece que isso é um, é um número muito restrito de fazendas, de propriedades rurais que têm acesso a isso. E aí eu acho que nós como técnicos, né, que trabalhamos no rural, então, veterinários, agromo-zootecnistas, eu acho que aqui a gente talvez esteja em maioria de veterinários e futuros veterinários, mas é importante a gente ter noção, né, disso, assim, e talvez a academia falhe um pouco em trazer isso, então eu espero que, eu acho que, muito obrigada, agradeço que você trouxe isso um pouco para a gente. E aí eu queria dois pontos, assim, né, te perguntar se você enxerga alguma forma, algumas formas de como nós técnicos podemos auxiliar nesse processo de tirar essas pessoas desse lugar, não acho que a gente vai ter um poder gigante sobre isso, mas eu acho que a gente pode auxiliar nesse processo de algumas formas, eu queria saber a sua opinião sobre isso, né, enfim. E também há, e também queria saber o que a senhora acha sobre a influência da reforma agrária, né, se a gente conseguisse fazer ela de uma forma mais efetiva, no que que isso poderia auxiliar e se poderia auxiliar no processo de diminuição da pobreza rural. Acho que essas são umas duas, assim, que eu vou aproveitar uma pergunta e fazer duas. E é isso. Você prefere, Adriana, ir respondendo uma por uma, ou você prefere que a gente faça em bloco? O que que você... Ah, eu prefiro, porque senão eu vou acabar pulando coisa, sabe, eu prefiro ir respondendo, porque a minha capacidade de armazenamento também, mesmo escrevendo, eu acabo me atropelando, sabe? Então fique à vontade. Eu acho que é melhor assim, se vocês não tiverem nenhum problema. Claro que não. Então, Juliana, obrigada. Eu acho que tem um passo atrás, sabe? Assim, eu insisto muito nessa questão de educação básica, sabe? Porque você mencionou tecnologias avançadas, né? Assim, tem muita coisa sendo feita, mas como é que você vai ensinar algo para alguém que não tem o ensino fundamental completo, assim? Não tem alfabetização mínima, né? Em matemática. Como é que uma pessoa, ela vai produzir algo se ela não teve o acesso mínimo, né? A uma educação de qualidade que ela consiga planejar a sua produção, precificar, né? Então, assim, a gente precisa dar um passo atrás como país, assim, e resolver essa questão de uma vez por todas, porque é uma vergonha nós, em pleno século XXI, com todas as tecnologias que hoje você chega no meio da floresta, a qualquer lugar, né? Como nós estamos falando aqui, cada um de um lugar, né? Então, não tem desculpa, né? Tem que ser prioridade número um de política pública no Brasil, educação básica, né? A começar pela formação de professores, né? Então, vai demorar algum tempo? Vai, mas eu acho que num prazo aí, sei lá, de dez anos a gente consegue muita coisa, né? Com as tecnologias que nós temos, então é isso, né? Como ajudar, né? Enquanto você falava, eu lembrei em 2017, foi o ano que eu defendi a minha tese, eu fui depois, durante o ano, no Congresso da Sobera, acho que foi em agosto, lá na Universidade Federal de Santa Maria. E eu fiquei encantada com... Lá tem muitas cooperativas, né? Eles têm cursos, e assim, como eles oferecem o espaço da universidade para os produtores e como isso é usado e a população usa, a população usa o espaço da universidade, sabe? Eu sei, assim, enquanto a gente estava lá na Sobera, a gente ia frequentar a feirinha, tudo muito simples, sabe? Então, tinha os produtores lá com as barraquinhas, que cada barraquinha tinha de tudo, de biscoito caseiro, alface, fruta, o que tinha que colhia para vender lá, e as pessoas, sabe? Comunidade local comprava ali as coisas, sabe? Então, eu fiquei encantada com aquilo, falei, olha que belo uso do espaço público, né? Seja na universidade, seja nas praças, né? Toda cidade tem uma praça. Então, eu acho por aí, porque eu já fiz trabalho de consultoria, assim, para grande empresa, que tinha projeto social com agricultura familiar, e assim, o que se via, né? As pessoas, primeiro, muitas vezes, elas nem sabem o que elas têm, o que elas estão produzindo, assim, o potencial que elas têm, né? Por mais simples que seja, com todas as limitações, mas todo mundo tem alguma coisa que está produzindo que pode vender, né? Então, assim, mas a dificuldade na comercialização, né? Assim, chegar na ponta, né? Eu faço, assim, a minha, vou falar da própria história, né? Eu não gosto muito disso, mas eu nasci em São Paulo, mas eu fui para o Paraná com seis anos de idade, né? Os meus pais, eu sou bisneta de imigrantes poloneses, agricultores pobres, que vieram para o Brasil no final do século XIX, e eu cresci no sul do Paraná, né? No município divisa com Santa Catarina, chamado São Mateus do Sul, um distrito rural chamado Fluviópolis, está lá na minha tese de doutorado, eu não contei toda essa história, né? Mas, assim, meus pais tinham ensino primário, né? Como se dizia, aquela escola rural, multisseriada, que, como diz uma tia minha, Adriana, eram quatro anos, assim, era um ano que fazia em quatro, né? Porque com a mesma professora, todos os alunos na mesma sala, né? E era isso, né? E meu pai sempre quis voltar, na época, anos 50, né? Os jovens vinham muito para São Paulo tentar uma vida melhor, né? Porque a vida na agricultura era difícil, mas o meu pai sempre quis voltar, né? Então, com seis anos de idade, eu fui para o Paraná e cresci lá, né? Só saí para estudar, depois, com 17, eu fui para Curitiba, fazer vestibular, tudo. Mas, assim, o que que, aí, quando eu comecei a estudar, eu sou ex-engenheira, Eu fiz engenharia inicialmente, engenharia elétrica no antigo, Cefete, né? Mais tarde, depois de 30 anos, que eu fui estudar economia. E aí, estudando economia, assim, tinha um professor lá, que falava de agricultura, e eu comecei a ver, assim, falei, meu Deus do céu, quanta oportunidade perdida, né? Porque o meu pai tinha lá um pedacinho de terra, era um sítio pequenininho, né? Nem um alqueire. Mas, assim, tinha lá, antes dele falecer, meu pai faleceu em 99, ele contou lá, tinha mais de 300 pés de árvore frutífera, que tudo ele tinha plantado, quando foi morar lá, não tinha nada, né? Assim, nunca vendeu nada daquilo lá, né? E aí, eu lembro do professor, na aula de graduação em economia, lá falando, né? A pequena propriedade não vai plantar soja, mas fruticultura, horticultura, né? São produções viáveis para a pequena propriedade, né? E dava, assim, aquilo lá se perdia, assim, apodrecia, né? Dava, dava para os vizinhos, para quem quisesse. Eu falei, meu Deus, né? Assim, como faltou a informação, né? Assim, do potencial que poderia ter tido ali, né? E eu vivi durante, assim, eu falo de pobreza rural, não é por acaso, né? Eu vivi durante muito tempo numa casa, que era água de poço, não tinha água encanada, né? No início não tinha nem energia elétrica, então eu sei o que que é tudo isso, Assim, mas a vida poderia ter sido menos difícil se tivesse informação, né? Assim, nós morávamos a 30 quilômetros da cidade, né? Hoje tem muito programa, né? Programa de aquisição de alimentos, alimentação escolar, tem muita coisa, né? Mas na época não tinha nada, e assim, a pessoa nem sabe do potencial que ela tem, com aquele pedacinho de terra, o que poderia, né? Então, por isso que eu digo, dá um passo atrás, né? Você falou da reforma agrária, né? Acesso à terra, claro que é importante, mas assim, a gente vê, né? O estado de Santa Catarina é o estado que tem os melhores indicadores no Brasil, socioeconômicos, né? De modo geral, né? E tem as propriedades melhor distribuídas, né? Acesso à terra é importante, mas mesmo para quem tem a terra, eu vejo assim, que tem muito potencial desperdiçado, sabe? Porque falta a informação, falta a educação básica, que isso eu acho, assim, o lado mais cruel, que as pessoas, elas desconhecem as próprias possibilidades, né? Isso de explorar as próprias capacidades, sabe? Então, eu vejo por aí, sabe? Assim, a gente não vai avançar, não vai superar a pobreza, se a gente não resolver o problema da educação básica no país. É isso. Obrigada. Muito bom, Adriana. Várias falas interessantes, inclusive você matou uma curiosidade de mim, eu achei que você era sulista pelo sotaque. A gente conhece. Eu ia chutar que era do Rio Grande do Sul, mas errei por pouco. Tá bom? É muito parecido o sotaque do sotaque do sul. Você é de onde, Augusto? Eu sou de Cambuçu, região de Pelotas, perto de Santa Maria e Pelotas, no Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul. Então, é o seguinte, bom, só para a gente organizar os colegas que levantaram, eu vou fazer uma pergunta rapidinho, depois é a Andréia Moreira, depois sou eu, mas eu vou passar a minha vez para a Lígia Lima, que levantou a mão. Então, a minha pergunta, eu tenho várias, na verdade, eu sei que não vai dar para fazer todas, mas eu sempre gosto de ter uma listinha grande aqui, tem muitas curiosidades. Eu não tenho compromisso, eu não sei se você vai responder tudo, mas o horário não tem limite, não. Estamos aqui para aproveitar e trocar ideias, mas eu sempre aprendo. Muito bom. Então, só para contextualizar para você, eu não sei o quanto a Ju te adiantou isso, mas eu sou responsável pela disciplina de Economia Aplicada, que seria a Antiga Economia Rural, para a Veterinária, e Sociologia e Extensão, que era a Antiga Sociologia e Extensão Rural. Como o nosso aluno, a maior parte é do contexto urbano, a gente abriu as disciplinas para deixar bem amplo, pegar o rural, pegar o urbano, mas é claro, a gente fala muito de Economia Rural, fala muito de extensão rural. Então, eu sou responsável da disciplina de Sociologia e Extensão, que a gente trata da extensão rural. Então, o que você vem trazer para a gente é bem a nossa preocupação, o que adianta a gente ter muita e muita tecnologia? Você pega a nossa universidade, a USP, é uma referência nacional, mundial até, mas assim, como as pessoas não têm acesso a isso, certo? Então, porque falta conhecimento. E a minha pergunta é bem específica, inclusive eu não sei se você vai ter, acompanha, porque ela é bem específica mesmo, mas assim, despertou muito pela ênfase que você dá na educação, e uma preocupação que eu tenho, mas eu realmente não tenho uma posição bem definida, talvez você possa me ajudar. Eu lamentei muito a desestruturação que eles fizeram das escolas rurais no Brasil. Eles fizeram alguns anos atrás, porque hoje, basicamente, você tem pouquíssimas escolas rurais no Brasil, em todos os níveis. Por que que eles fizeram? Eles substituíram por políticas de transporte público. Isso aí foi nítido, nítido, por exemplo, na região onde a gente tem a nossa propriedade ainda. Tinha uma escola, que era até a quarta série, eles desativaram a escola, hoje só tem a carcaça dela, e eles colocaram, eles substituíram por transporte público. Mas isso foi uma coisa que eu nunca me convenci disso. Por isso que eu não tenho, eu não estudo isso a fundo, eu não tenho uma informação mais bem estruturada, certo? É realmente uma pergunta genuína. E também não sei, né, se vai estar dentro do teu escopo de trabalho. Mas a minha pergunta é o seguinte, a questão da desestruturação das escolas públicas rurais. Isso, na minha forma modesta de ver, eu acho que foi uma política equivocada. Mas eu não sei se isso tem relação com esses números ou não tem, ou se realmente eles conseguiram substituir por transporte público. Quem sabe? O transporte passa pegando as criancinhas e leva para a cidade. Mas eu não sei se isso foi realmente suficiente. Entendeu? Ou se não parte desse retrato, dessa baixa escolarização, não está relacionada a essa desestruturação. Eu não sei, eu não me lembro exatamente que ano eles começaram a fazer isso. Tem tempo. Talvez uns 25 anos, por aí, alguma coisa assim. Eu não conheço isso a fundo. Mas, enfim, a minha curiosidade é essa. Você acha que essa desestruturação das escolas rurais tem um pouco, tem um pouco de culpa em cima desses indicadores baixos relacionados à educação? Eu não acho que não. Realmente, eles conseguiram substituir pelo transporte público, principalmente bancado pelas prefeituras, e estão conseguindo levar as crianças e jovens para a cidade. Isso eu nunca me convenci. Então, eu queria saber se você tem alguma opinião a respeito disso. Augusto, eu vou te responder com base na minha própria experiência. quando eu fui estudante de ensino fundamental, na época, ainda falava primário e ginásio. Assim, anos 80, que eu morei lá no interior do Paraná. E eu só estou aqui falando com vocês hoje graças ao ônibus. Porque se eu ficasse, na época, você veja, estamos falando de anos 80, a escola lá onde nós morávamos era a mesma escola que os meus pais tinham frequentado, multisseriada, com uma professora sem capacitação, assim, de primeira a quarta série, era o que tinha, tudo na mesma sala, anos 80, era isso. E já tinha o ônibus para a prefeitura, 30 quilômetros da cidade, mas era só para os alunos do ginásio, como se falava na época, que agora são os anos fundamentais, os anos finais do ensino fundamental, de 11 a 14 anos. E o meu pai foi na prefeitura e falou, foi lá e insistiu para deixar que eu e o meu irmão usássemos o ônibus, porque ele queria que nós fôssemos na escola, na cidade. E não... porque se eu tivesse ido na mesma escola, provavelmente eu não estaria aqui com vocês hoje. Então, eu sou muito grata ao ônibus, sabe? O importante é ter acesso à escola, né? E tem um outro problema, né? Muitas vezes, professores não querem ir para as áreas rurais, tem isso. E lá, curiosamente, assim, eu não posso falar em termos de Brasil, eu realmente, eu não sei, né? Mas lá onde eu morei, aconteceu o inverso, porque só tinha essa escola multisseriada e hoje tem o fundamental completo lá. Assim, ampliou-se, sabe? Então, foi o movimento inverso que aconteceu lá. Eu não sei se é um caso pontual, assim, mas eu sou muito grata por poder ter frequentado a escola na cidade, sabe? Assim, a gente era, assim, sofria humilhação, né? Eram os caipiras, eram os pobres, era o povo da roça, mas paciência, né? Assim, e agradeço ao meu pai, que já nos deixou em 99, mas, assim, foi graças a ele que eu pude estudar e o meu irmão estudar e eu fui a primeira pessoa da família a poder fazer um doutorado, sabe? Então, assim, a prova de que, numa geração, você consegue transformar totalmente vidas se você dá acesso à educação. Porque eu já ouvi coisas do tipo, assim, mesmo entre professores, dizem, ah, mas o que adianta a educação se não vai ter emprego? Mas, se a pessoa, ela tem informação, ela vai criar alternativas, eu acredito nisso, né? Ela vai criar, não precisa ter o emprego tradicional na forma, como nós estamos acostumados. A pessoa, ela vai criar, ela vai, ela vai encontrar alternativas, então, é isso que eu posso compartilhar, eu sou muito grata ao ônibus, sabe? Muito bom, uma outra visão, era exatamente isso que eu queria. Perfeito, eu me preocupei principalmente nas regiões mais estantes, que você, na tua pesquisa do teu paper, aí você mostrou claramente, né? Que as regiões mais desprovidas de infraestrutura, né? É onde a gente tem os maiores problemas, aí, né? Eu imagino que seja norte, nordeste, sem dúvida, né? Mas, enfim, é algo a ser explorado com mais calma, aí, né? E cada caso, um caso também, né? Aí tem que ver a realidade, nós estávamos a 30 quilômetros da cidade, não era longe. Perfeito, eu vou parar de monopolizar aqui, porque senão eu vou ficar cheio de dúvidas e cheio de curiosidades, vou passar a palavra à nossa colega Andréia Moreira, ela é extensionista da Emater, na minha cidade, casualmente, em Cão do Sul, no sul do Rio Grande do Sul. Andréia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, tô permitindo aqui a câmera. Oi, boa noite. Esqueceu de mim, Gabeiro? Jamais? Eu sou técnica em agropecuária, sou formada em pedagogia, tenho duas especializações e tô fazendo mestrado no PPGTSA na USPEL. Antes de fazer a minha pergunta, Adriana, foi uma satisfação acompanhar a tua palestra, a tua fala, muito, acrescenta muito pra gente que tá na extensão, no dia a dia da gente, porque aí eu falo que a universidade, vocês complementam a nossa ação do dia a dia. Eu queria falar uma, dar uma fala pra Juliana e pro Gameiro antes de te fazer a pergunta, não sei se eu posso. Claro. Pode, claro, que pode qualquer coisa. Juliana, sobre extensão rural, trabalhei, eu trabalho na extensão rural e trabalhei na reforma agrária. Canguçu tem 16 assentamentos, contemplando 460 famílias. O que que eu vou te dizer da reforma agrária? O processo da reforma agrária é bom. O que tá no papel é ótimo, mas o que tá na prática não é bom. Porque quem não conhece a agricultura, tu inserir dentro da agricultura traz muita marginalização, traz muita... Muitos problemas sociais dentro porque se torna uma comunidade, né? Então, assim, é bem complicado, tá? No papel é 10, tudo ótimo. Tem... Eles tiveram assistência técnica, tá? O Estado contratou assistência técnica. Hoje, tá cortado, faz três anos que não tem assistência técnica pra reforma agrária, tá? Tanto do Estado como do INCRA. A gente faz documentação, intercâmbio entre as famílias por gentileza, por saber da dificuldade e tal, mas tem esse... Tem esse entrave, tá? Que é... Tudo é voltado à política. Conforme o governo que tá, a política vai andar, vai... Vai ir pra frente, vai dar andamento. Outra coisa que tu colocasse, Juliana, é sobre as tecnologias. Canguçu era o maior minifúndio da América Latina. Hoje estamos no... Somos o terceiro município, né? De primeiro passamos pra terceiro. Por quê? Porque a soja tá tomando conta. Por quê? Porque são tecnologias e se não tem essas... Novas tecnologias, o jovem não vai ficar no campo. O jovem tá abandonando o campo porque ele não quer mais... Aquela época do... Que foi, certo, da Adriana, o professor gameiro também da juntinha de boi, com a capinadeira, com a grade, aquilo ali. Não... O jovem não quer mais. Fica pau! Ponte o dia bom. Isso aí já foi. Então, assim, é saber trazer o equilíbrio dessas tecnologias e fazer a análise se essa... Se essa propriedade, se essa família realmente tem a necessidade de ter essa tecnologia. Isso é viável economicamente. Por quê? Porque se não for economicamente viável, vai trazer problemas sociais. Vai desestruturar toda a infraestrutura familiar deles. Então, é uma leitura que tem que se fazer. Mas não... As tecnologias, elas não são negativas. No todo, ela não é negativa. A gente tem que meio que ver a situação e a realidade individual de cada uma. isso é vencer cultural também. Porque aqui em Canguçu é uma colonização, né, Gamero? Alemã. Predominante a cultura alemã aqui. E nessa questão das escolas, Gamero, te respondendo e contribuindo com a Adriana, por que que fecharam essas escolas pequenas? Porque eram assim, ó, eu dei aula nessas escolas. Eu dei aula de primeiro a quarto ano, e eu sou novinha, com dois, por exemplo, dois alunos do primeiro ano, três do segundo, quatro do terceiro e cinco do quinto ano. Estou dando um exemplo. Tudo junto numa sala. Então, assim, ó, não é qualidade de ensino. O que aconteceu? Vamos fechar, e vai ter escolas fechando aqui no nosso município, por quê? O índice de natalidade diminuiu muito. Eu não tenho os dados aqui para dizer sobre dos dados do IBGE dentro do município, mas a nossa população de Canguçu diminuiu, e aí o número de alunos está diminuindo. Então, assim, ó, eu, assim, o meu conhecimento é que, né, tem que fechar essas escolas, tem que qualificar o transporte e qualificação profissional. Não é tanto a questão salarial, mas é qualificação profissional. Qualquer um está entrando para dentro de uma sala de aula. Qualquer pessoa está entrando e se dizendo que está educando. Então, assim, ó, eu sou a favor de um processo de avaliativo do educador, tá, para qualificar a questão da educação. Aqui temos também, Adriana, educação às escolas do campo, que é turno integral, que trabalha com as disciplinas da agricultura familiar. Isso é, são seis, são sete escolas da educação do campo que temos no nosso município. E que está, cada ano, vai aumentando. Por isso que o ponto, vê só, está diminuindo as escolas pequenas, qualificando o transporte, qualificando a educação, né, então, eu vejo que o caminho é esse, tá? e a minha pergunta é que ali num dado teu colocasse assim, ó, o acesso a serviços financeiros, que é um item que o IBGE vai vai analisar. o que que tu, o que que tu entende, o que que dá pra se entender por esses serviços financeiros? Créditos direcionados a essa, essas linhas de pessoas, de famílias, o que que tu, o que que tu vê no crédito pro rural pra trazer um desenvolvimento pra diminuir o índice de pobreza? Juliana, você quer falar antes? Não sei. Não, pode falar, depois se der tempo eu vou, porque ainda tem gente pra fazer pergunta. Eu vou fazer rápido, bom, vai, vai então. É, Andréia, em primeiro lugar, um prazer, nossa, eu gosto assim, que eu aprendo muito, obrigada por compartilhar aí os seus, seus comentários, a sua experiência, e é isso, né, assim, é importante é ter acesso à educação, né, seja na cidade, no campo, mas é uma educação de qualidade, né, porque nós, assim, avançamos muito no indicador de colocar as crianças dentro da escola, mas o que que estão aprendendo, né, então, esse é o ponto. Daí, a respeito das tecnologias, de forma nenhuma, assim, eu entendo a tecnologia como negativa, pelo contrário, mas, assim, a carência em educação, ela limita, né, o potencial de uso da tecnologia, é isso, né, assim, é uma oportunidade, na verdade, desperdiçada, eu vejo como uma limitação, né, a carência em educação, nesse sentido. e a respeito do que você perguntou, serviços financeiros, eu não sei se eu deixei ali o link na apresentação, depois eu compartilho com a Juliana, mas se não, tem lá a referência do estudo, eu tenho, eu deixei, tá, tá, tá embaixo, assim, num dos slides lá, clicando ali, você vai ter acesso a esse estudo do IBGE, porque esse indicador, como eu comentei, assim, é um índice, eu acho bem, bem complexo, na verdade, assim, inclusive eu tenho críticas a ele, mas, enfim, ele explorou muito bem as possibilidades, é que a POF é uma pesquisa imensa, ela, das pesquisas domiciliares do IBGE, ela é a pesquisa mais completa, que tem mais dimensões, então tem cerca de 50 indicadores ali, aí, nessa, nas notas técnicas desse estudo, tem lá, o detalhamento, cada uma daquelas dimensões, quais são os indicadores, né, que são vários indicadores para cada uma daquelas dimensões, então ali, o que eles estão considerando, assim, por exemplo, não especificamente do rural, né, que o rural urbano, ele, assim, são os mesmos indicadores para todo mundo, mas no momento de analisar os resultados, se faz essa decomposição, né, por grandes regiões, unidade da federação, rural urbana, etc. É, mas, se tem conta em banco, né, acesso aos serviços financeiros, em termos de endividamento da família, se ela tem dificuldade de pagar as contas, né, então, são alguns dos indicadores que eu lembro, porque é muito indicador, eu não lembro todos de cabeça, não, mas ali você consegue ver quais são, né, as, os indicadores, tá, não sei se tem alguma coisa específica de crédito, assim. uma, é, eu que, quais são as tuas críticas que tu disse que tu teria, eu queria escutar essas, eu queria escutar essas, quais são as críticas que tu tens, que tu falou, ah, eu tenho várias críticas. Ah, assim, primeiro, eu acho que como índice, a gente precisa ter algo simples, fácil de ser comunicado, né, quando a gente pega, por exemplo, o caso lá do IPM global, são dez indicadores em três dimensões, né, então, quando você tem 50 indicadores, assim, o que que tá medindo o índice com 50 indicadores, aí o peso individual acaba sendo muito pequeno, então, pra você poder analisar, né, é, eu acho demais, né, então, eu sou da opinião, né, do time que, poucos e bons indicadores, né, assim, essa é a minha visão pessoal, né, é outra coisa, é que mistura, porque toda dimensão ali, ela tem a avaliação da família em relação àquela dimensão, então, ah, o serviço, né, a avaliação da educação, avaliação desses serviços financeiros, avaliação da habitação, avaliação de saúde, do acesso a serviços de saúde, acesso a medicamentos e tudo isso, né, no meu entendimento, do que eu já estudei a respeito de mensuração da pobreza, a medida subjetiva, ela é importante no momento de você identificar na população aquilo que a população valoriza, né, o que é mais importante, o que é prioridade, quais são os, quais são os indicadores, quais são as dimensões, é saneamento, é violência, é educação, né, assim, identificação, mas para fazer a mensuração e o monitoramento, né, como é que você vai comparar, e aí tem outro problema também, né, porque no momento da pesquisa, a pessoa pode, isso que, imagino algo desse tipo, né, poxa, dependendo do que eu responder, eu vou ter acesso a algum serviço ou não, né, assim, então não é totalmente, pode não ser totalmente isento, né, essa avaliação, né, assim, dependendo de como a pessoa interprete ali no momento, então, eu tenho essas duas, essas duas críticas, né, eu acho que tem, assim, é complicado ter muitos indicadores na composição de um índice, né, porque as pessoas têm que entender, né, então tem que ser uma coisa fácil de comunicar, que chegue na população, né, o IDH, qualquer criança entende o IDH, aprende na escola, né, tem limitações, tem limitações, né, mas as pessoas entendem, porque é fácil, são poucas medidas, né, então são, assim, opinião pessoal, mas essa é, assim, são ainda, é, investigações experimentais, estatísticas, é, que estão ainda em, em discussão, mas de qualquer forma é louvável a iniciativa do, do IBGE de trazer essas dimensões não monetárias, para que a gente possa avançar, né, e sair dessa discussão ainda muito centrada na renda. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Vocês estão bem, vocês do Rio Grande do Sul, está tudo bem com vocês e as famílias? Aqui em Cangu, aqui no nosso município em Canguçu, é um, é um serro, né, Gameiro? Nós moramos num serro, assim, famílias, não teve, assim, perdas de bens materiais, não, mas na safra, muito triste a situação da nossa agricultura. Aqui o produtor, o que está, e a cidade aqui, quem movimenta a economia é aposentado, e o produtor de fumo. Então, como o fumo valeu, valeu, né, teve um preço elevado, até acima do esperado, foi o que vai segurar um pouco até o emprego da cidade, assim, os empregos na cidade. Mas a gente encerrou os, pro agro e seguro agrícola, né, nós fizemos só em mater, fez 262 proagros de soja, e 48 de milho, até agora, até hoje. E fora os agravamentos, muito estrago de lavoura, muita erosão, muito controle depois de, olha, tem muito trabalho pra solo, pra irrigação, pra pessoal com gado, agora desesperado pra botar gado, queria fazer trigo, lavoura de, safra de trigo agora, né, os custeios de trigo, não tem semente, semente de aveia, não tem, e além, muito caro, tudo muito caro, assim, ó, é muito triste a situação, muita renegociação de dívida, que isso é muito, é ruim, é ruim pro estado, é ruim pro município, né, economicamente falando, e não tem uma perspectiva, assim, futura, sabe, de como diminuir esses impactos, é, o difícil vai vir agora pra frente, né, pra gente que, assim, que faz extensão, que é a visão que a gente tem ali, até no escritório, toda segunda-feira, a nossa reunião, e hoje a gente tava muito falando, dialogando sobre a situação, né, que... Deixa eu só, nós vamos ter que passar adiante as perguntas, senão a coitada da lixa deve estar com cãibra na mão ali, de ficar levantando tanto tempo o braço ali, coitada. Mas, Adriana, qualquer coisa, se tu quiser conversar, pega o meu contato com o Gameiro. Obrigada. A próxima pergunta é da Lígia, mas a Ju quer fazer, eu acho que, uma resposta, Andréia, se quiser, pode pedir pra Lígia primeiro, depois eu faço. É, vamos deixar a Lígia, eu tô nervosa, ela deve estar com dor no braço mesmo, coitada. Lígia, por favor, fique à vontade. Vocês me escutam? Boa noite. Sim, discutamos. Deixa eu só organizar aqui. Então, pessoal, boa noite, meu nome é Lígia, eu sou do Rio Grande do Norte, eu faço parte, eu faço uma graduação em agroecologia, por um programa de qualificação de pessoas de meio rural pela EMATER do Rio Grande do Norte. Então, a colega falou na EMATER, é bom estar em casa, me sinto em casa. Na verdade, a apresentação como um todo e as falas da Juliana, da professora Augusta, da Adriana, vão despertando diversos interesses, diversas curiosidades, e eu acredito que a discussão poderia durar muito e todos se manteriam interessados. A professora Adriana, ela começou falando sobre um colega, um professor que questionou se ainda existe rural no país, e isso é algo que provoca bastante, porque eu sou de uma cidade que tem 10 mil habitantes, que é na região da Grande Natal, mas é uma cidade com todas as características interioronas. E Natal, no plano diretor da cidade, diz que ela é uma cidade 100% urbana, ainda que a gente saiba que não é. E é tanto que a gente vê a chegada de uma discussão muito forte sobre as táticas de agricultura urbana, que era urbana, mas não era nem isso que eu ia comentar. Eu fiquei curiosa, a gente entende que a questão da educação básica, ela é uma questão que é fundamental para que as pessoas possam ter possibilidades e possam sonhar. Eu acredito que passa muito por isso, acho que a gente deve se permitir, permitir os outros a capacidade de continuar sonhando, porque muitas vezes, a depender da região e do público, a gente sabe que até esse direito ele é retirado, o direito de sonhar e de acreditar na melhoria. E aí eu fiquei pensando em que medida, e aí a colega Juliana, ela falou sobre o papel dos veterinários, dos técnicos no geral, nessa atuação. se no âmbito da universidade a gente vê tanta tecnologia, no caso ela falou aqui para a gente ter outra realidade mesmo, e aí eu fiquei pensando qual seria o papel das tecnologias sociais para essas mudanças no meio rural, no combate à pobreza, pelo menos aqui para a gente, na graduação que eu curso, ela é uma discussão muito forte, e aí eu pensei nisso, nessa questão das tecnologias sociais. Um outro ponto que me toca bastante, eu sou professora educando da EMATER, então eu trabalho nos mercados institucionais, e aí eu penso muito em que medida a política de ATER, um fortalecimento de uma política de ATER também poderia chegar, porque a gente sabe que é necessário uma educação básica, mas em que medida essa formação que as EMATERES, essas instituições de ATER no geral, elas fornecem, também não seriam um caminho para esse combate, a gente sabe que já existem algumas experiências usidosas, e aí eu fico nessa dúvida em que medida o currículo das universidades, ele está se adaptando a essa demanda, e ele busca suprir essas demandas, essa questão de currículo, e de um fortalecimento dessa ATER, como a senhora vê, essa questão. É isso, obrigada. Lígia, que prazer, você está no outro extremo, lá em cima, muito obrigada pela sua fala, pelas perguntas, quem sou eu para responder a sua pergunta? Eu acho que vocês é que podem me dar uma aula sobre isso, vocês têm muito mais conhecimento aí de campo atualmente do que eu. O que eu posso dizer, eu acho que falta, além dessa questão da educação básica que é fundamental, mas maior integração, sabe o que eu já, assim, compartilhando, o que eu já ouvi de novo, em trabalho de consultoria, de empresas, com trabalho de agroecologia, em comunidades, por exemplo, indígenas e quilombolas, dessa dificuldade no acesso para a comercialização da sua produção, então eles vão lá, fazem todo um trabalho, mas o problema, assim, produz e como é que vai vender, assim, que é essa ponta da comercialização é o principal. E outra coisa, enquanto você falava, que eu lembrei aqui, quando a Juliana também comentava, eu acho que falta e precisa muito e principalmente talvez nos menores municípios uma qualificação da gestão pública, sabe, dos municípios, isso com base no que eu ouvi das pessoas que trabalham, assim, nesse trabalho de ponta, sabe, com agroecologia, projetos sociais nas comunidades rurais, que muitas vezes a Secretaria de Desenvolvimento do município, eu vou dar um exemplo de um caso que eu ouvi lá do norte, o município do norte do Espírito Santo, né, assim, que o pessoal da empresa que fazia o projeto social foi lá na prefeitura conversar, aí nem sabiam o que os quilombolas estavam produzindo, assim, então tem um desconhecimento muitas vezes, né, da própria gestão, do que as pessoas estão fazendo nas áreas dos municípios e assim, não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro para ir visitar a comunidade quilombola. Então, aí, assim, eles pegavam a pessoa do município, né, e levavam lá, da secretaria, levar para conhecer a comunidade quilombola. Então, assim, é tanta carência de todo lado, né, então eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, assim, integrando o conhecimento que está dentro da universidade, né, com os trabalhos aí de extensão, de assistência técnica, emater, poder municipal, universidades, sabe, ouvir a população, sabe, num esforço conjunto e outra coisa que não dá para desprezar, às vezes as pessoas têm, assim, um preconceito, mas tem coisas muito boas sendo feitas por empresas do setor privado e tem gente qualificada com preocupação social, porque às vezes as pessoas acham a grande empresa, tudo bem, tem que dar lucro, tem que dar lucro, mas tem projetos, assim, que estão transformando a vida das pessoas e que se integrar esses esforços, eu vejo, assim, que pode melhorar ainda mais, sabe, somar esforços, assim, com conhecimento de gente que está nas empresas, gente nas universidades, qualificação da gestão pública, né, a gente sabe que infelizmente é uma realidade, né, no interior, assim, não generalizando, né, mas acontece, né, então eu acho que nesse sentido, né, mas tecnicamente vocês me dão uma aula que eu não tenho condição de falar. Lígia, você quer estar com a mãozinha levantada, você quer uma réplica? Não, era só, só, acho que muito para fortalecer o comentário da professora Adriana sobre essa questão da qualificação das gestões locais, né, a gente, a gente, eu estou participando de uma pesquisa, a gente está fazendo, realizando um mapeamento no estado todo e a gente teve uma grata surpresa em uma cidade do extremo aqui do estado do Rio Grande do Norte e quando chegou lá, simplesmente porque o gestor, né, da pasta de agricultura, ele sabia do que estava falando e aí a gente fica assim, a gente fica, meu Deus, que incrível e aí, no final das contas, ele só sabe o que tem que saber e aí a gente percebe exatamente nisso, essa carência porque às vezes a gente está problematizando o macro, mas o micro ainda está engatinhando, ainda está assim, uma situação muito crítica, é isso. Muito bom, deixa eu ver como é que está a fila aqui, acho que agora, não sei se tem mais alguém inscrito aqui, eu estava inscrito com outra pergunta aqui. Bom, eu vou lançar a pergunta que é a pergunta central que nunca quer calar, Adriana. Se eu vou saber responder, né? Essa é uma jogada de fogueira, assim, sem dólar e piedade, né, mas enfim, estamos aqui para isso, né, que é a questão da relação entre o agronegócio, né, o desenvolvimento do agronegócio e essa pobreza toda. A gente sabe, tem várias correntes teóricas, inclusive da tua instituição da Unicamp, Ângela Cajenhama e etc, né, que acredito num desenvolvimento rural, enfim, concomitante com a questão da, enfim, da tecnologia, do agronegócio, com, né, com vistas ao mercado, exportação e etc e tal. E isso é uma questão que, assim, para mim, eu sou muito crítico, entendeu? Eu sou muito crítico à tecnologia, então eu adorei a conversa da Lígia, a fala dela. Para mim, Lígia, tem um conceito que não é meu, é de um pesquisador da Embrapa, que é muito meu amigo, que é o Júlio Palhares, ele chama de tecnoidolatria, tecnoidolatria, é o que nós, agrônomos, veterinários ou tecnistas, somos acometidos. É praticamente uma patologia de acreditar que tecnologia tem que ser uma coisa super ultramoderna, que ela vai resolver todos os problemas do mundo, enfim, um economista neoclássico tradicional, né, Adriana, tecnoidolatria, e a USP é uma escola tecnoidolatra, falemos a verdade, tá? E, e na minha forma de ver, existe uma estrutura política, histórica, no nosso Brasil, que mantém tudo isso que você tá contando pra nós, que vem desde sempre, desde sempre, desde o início da colonização, toda essa, essa pobreza, né, de vez em quando ela melhora um pouquinho, mas, enfim, eu queria, eu queria saber de você, se você acha que, que a gente consegue, né, dado esse contexto, entende, uma bancada ruralista, hegemônica, sempre, 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 comandou o Brasil, sempre, desde sempre, mudava um pouquinho da política do café com leite, de vez em quando era pro seu pódio, mas é a mesma, a mesma bancada ruralista, e eu não consigo ver, enquanto a gente continuar achando que o agro é tech, o agro é pop, é agro é tudo, eu não consigo ver nenhuma possibilidade de políticas, né, claro, de vez em quando, né, os últimos, os governos anteriores conseguiram dar um pouco mais de foco, os teus dados mostram já uma queda nítida de 2022, 2023, mas ainda assim, eu continuo muito cético de que a gente vai conseguir, entendeu, continuar com, acreditando que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, exportar para o mundo inteiro, enquanto que a gente continua convivendo nesse estado lamentável de pobreza, uma coisa assim, inaceitável, né, e tu falou uma frase que foi marcante para mim, marcante, entendeu, que Ipsis Litteres foi mais ou menos assim, né, cadê, onde se produz alimentos no Brasil, a fome é maior, você está entendendo? Então, assim, eu queria um pouco da tua perspectiva pessoal de o que que a gente, se a gente pode esperar uma melhoria para frente, porque para mim, essa conversa é desde sempre a mesma conversa, entendeu, os mesmos indicadores horríveis, o mesmo povo no poder, de vez em quando, a gente consegue colocar uma ou outra política pública, o negócio melhora um pouco, então, assim, eu queria, isso é um desabafo, mas eu queria muito uma opinião tua a respeito disso, e só voltando na questão das escolas, Andréia, não é porque a escola rural estava ruim que eu acho que ela tem que acabar, eu gostaria que a escola rural, ela continuasse rural e continuasse boa, continuasse com bons professores, recebendo bem, etc e tal, então, assim, na minha modesta forma de ver, não é porque uma coisa não está boa que a gente acaba com ela, a gente melhora ela, certo? É muito fácil, né, olhar para uma estrutura que não está funcionando e usar como álibi isso para propor uma outra coisa, enquanto a gente não conseguir, né, dar condições para as pessoas no campo terem uma vida decente como a gente propostamente tem na cidade, ou acha que tem, eu acho que a situação vai ficar muito difícil, mas, enfim, eu tinha muitas outras perguntas, mas eu só queria saber um pouquinho de ti, Adriana, se tem um pouco mais de otimismo do que eu, porque nesse país do agro é pop, eu não vejo muito, muito otimismo, além disso, que a gente já, esses modestos ganhos que a gente teve talvez nos últimos 20 anos aí. Ai, Augusto, você me jogou na fogueira agora. Sei, óbvio, sei. Assim, com a pureza da alma, eu não me sinto, assim, tecnicamente qualificada para discutir, o que eu posso falar como cidadã, né, é, assim, o que eu aprendi lá com o meu professor, mas eu tinha um professor que era grande produtor rural lá na minha graduação, ele dizia o seguinte, e tem culturas, né, no caso da soja, que, né, são culturas de grande escala, né, fruticultura, articultura, pequena propriedade, eu fiquei com isso sempre na minha cabeça, né, agora, como cidadã, eu tenho uma preocupação com a questão, primeiro, de saúde, né, que a gente não sabe o que come, assim, essas mudanças sucessivas na legislação, né, no sentido de permitir o uso de produtos que são proibidos em países desenvolvidos e por que que aqui a gente continua utilizando e até liberando, né, a mais, a questão do desmatamento, né, olha o que vem acontecendo, né, cada vez eventos climáticos mais extremos, mais frequentes, né, então, se eu sou otimista, assim, eu espero mudanças, mas se eu acredito que vão acontecer, infelizmente, eu acho que não, pelo menos não no curto, médio prazo, infelizmente, porque eu acho que culturalmente a gente precisa evoluir muito, e assim, em termos de, né, consciência e priorizar o que é realmente importante, né, então, essa questão da agroecologia, né, que a Ligia mencionou, a gente tem tanta possibilidade, tanta possibilidade, e de fato, esses, esses dados, quando a Rede Pensar divulgou aquele estudo, né, em 2021, 22, assim, ninguém falou, né, eu não vi, pelo menos no noticiário, ninguém comentar, todo mundo falou, dos 33 milhões passando fome, mas eu não vi ninguém comentar, poxa, como é que tem agricultor, eu lembro do meu pai falecido falando assim, o meu pai era um apaixonado pela roça, e ele, tanto que foi morar em São Paulo, detestava, e quis voltar, e voltou, e se tivesse tirado ele de lá, teria morrido antes, né, e ele dizia, filha, aqui a gente não passa fome, porque tem um pedacinho de terra, né, e eu criei para a cidade, porque eu achava aquela vida horrível, era tudo horrível, a gente tinha uma vida muito difícil, né, e assim, meu pai dizia, filha, que a gente não passa fome, né, planta sempre tem alguma coisa, nunca falta comida, vai para a cidade, se não tem dinheiro, vai passar fome, e aí, quando eu vi esse estudo, eu falei, poxa, já não é mais assim, né, então, você tem a terra, você produz, e você não consegue atender as necessidades básicas da sua família, alguma coisa está muito errada, muito errada, né, otimista, eu não sei se eu sou otimista, né, pelo que a gente vê acontecendo, infelizmente, tudo aponta para a continuidade, ou muitas vezes até para a piora, né, entra ano, sai ano, desastres acontecem, a gente vê as mesmas notícias se repetindo, né, agora de forma mais grave, não sei, espero, né, a gente não pode perder esperança, né. Tá bom, que bom, uma visão muito semelhante à minha, obrigado, tá, vou passar para a Ju, que ela tinha uma consideração a fazer, ali, na primeira fala da Andréia, ó, e depois vou passar para a Andréia, tá, e eu acho que nós vamos ter que encerrar, pessoal, que a gente já está nove e meia, a gente se empolga, então vou passar para a Ju e para a Andréia. Eu vou fazer uma consideração rápida, embora o assunto seja super complexo, né, eu sempre fico, na minha cabeça fica mil e uma coisas passando assim, e eu tenho que escolher qual que eu vou falar. Mas, rapidinho, assim, na verdade, eu acho que a gente, obviamente, tem que considerar que o Brasil é imenso, de grande, com realidades super diferentes, né, mas a minha pouca, né, se já a experiência que eu tive com assentamentos, assim, eu vi uma outra realidade na realidade, né, eu vi pessoas que sempre quiseram ter terra, que fazem de tudo para produzir o que elas conseguem ali, tanto para elas comerem, para elas se alimentarem, quanto para, para terem aquele sonho que elas sempre tiveram de ter a galinha dela, teve uma senhora que uma vez virou para mim e falou que o sonho dela era ter galinha, e que ela tem galinha hoje, e que o sonho dela agora era ter, sei lá, um outro animal que ela falou, e eu falei, não, quem sabe esse projeto consegue, né, que a senhora faça isso, então eu acho que, as histórias que eu ouvi, e até um outro amigo meu, vou chamar de amigo, vou dar essa intimidade para esse meu colega, de um outro assentamento, é uma outra realidade de pessoas que estão buscando produzir alimento, para elas e para as outras pessoas, né, de uma forma saudável, através da agroecologia, e, então, assim, eu sou super fã, e eu acho que sempre é melhor uma terra que não está cumprindo função social, não está produzindo alimento, não está gerando qualidade de vida, de trabalho, virar para as pessoas que vão conseguir fazer isso, então eu acho que isso, por mais que, eu não sei uma visão macro mais, assim, né, esse impacto, embora eu acredite que vá ser grande, mas eu acho que na vida dessas pessoas, as ruas, o impacto é muito, muito grande, né, e mesmo que sejam pessoas vindas do urbano, né, eu sou uma pessoa que foi criada em São Paulo, mas estou estudando, e hoje tem uma horta, minha primeira berinjela está crescendo, então eu acho que as coisas são possíveis, de acontecer. Em relação à tecnologia, o meu ponto, eu não sei se eu me fiz entender errada, mas o meu ponto, são essas tecnologias mirabolantes que as pessoas não têm acesso, né, eu acho que tecnologia, eu entendo muito também como formas de fazer, elas são muito bem-vindas sempre, né, e eu, como uma recente aí na área da agroecologia, eu me encanto bastante com essas tecnologias sociais, embora não seja meu foco, eu tenho muito interesse em saber o que está sendo feito por aí, porque eu acho que é por aí que a gente vai melhorar a vida das pessoas, né, e em relação ainda à tecnologia, uma última coisa, eu sei da importância porque, por mais que eu seja de São Paulo, eu sempre tive algum contato com o ambiente rural, e um deles foi através de tios do meu primo, que eles produziam vaca leiteira, acho que é eles que foram os culpados pela minha paixão por essas vacas, e eu lembro muito, eu era muito criança, e eu lembro muito da tia Sônia, com um punho bastante inchado, de tanto ordenhar na mão, né, e é uma realidade de muita gente, eu entendo a importância, né, o quão essencial e quanto melhor a qualidade de vida e de trabalho dessas pessoas, a tecnologia, mas eu acho que as tecnologias, elas não têm que ser desenvolvidas só visando o lucro das pessoas que vão vender essa tecnologia, mas, assim, do quão acessível ela é, e o quanto isso vai mudar a vida da maior parte das pessoas, né, porque, enfim, é isso, essa é a minha visão, um pouco, mas é isso que eu quis dizer, não sei se eu tinha sido clara, espero que agora tenha sido um pouco mais, e, Lígia, eu tenho muito interesse em saber o trabalho de vocês, eu sou muito fã do Nordeste, depois que eu, sempre culturalmente, mas, depois que eu fui para a agroecologia, eu vejo várias iniciativas de vocês, acho que a gente tem que aprender muito com vocês, e, assim, por favor, me chamem, me ensine, e é isso, obrigada. Muito bom, obrigado pelos complementos, André, eu vou te passar a palavra, mas, por favor, seja objetivo, tá, porque o nosso tempo está bem escasso aí. O microfone está fechado. Lígia, eu não consigo ficar guardando, eu tenho que falar, deixa o teu contato ali para a gente trocar, também gostaria muito de conversar, a fala da Lígia foi muito interessante, mas não dá tempo para a gente entrar nesse assunto, Gameiro, da questão das escolas, eu tenho que te responder de novo, é a questão que, economicamente, para o município, fica inviável manter. Economicamente, é sempre uma decisão política, econômico para quem? Sim, mas, assim, é sempre uma decisão econômica, não é simplesmente quanto custa, doa quem doa. Não, eu te falo isso, assim, porque eu participei de reuniões, tá, onde teve uma empresa terceirizada, com Sebrae, outras empresas e tal, e mostrando custos, entendesse? E o que que tu preferes, e como mãe falando, eu quero uma educação de qualidade, onde o meu filho, que viaja, que nem disse a Adriana ali, eu andava de bicicleta para ir, fazia 10 quilômetros de bicicleta para ir para a escola lá fora, por que que, por que que não pode melhorar uma, e na frente da minha casa, tinha uma escola que era, que é onde eu trabalhei, que também era uma escola pequena, foi fechada, por questão do, de número de alunos, e professores, então, assim, ó, tu prefere amontoar, um, 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 uma professora da aula, porque é isso que acontece, é isso que eu falei, não é isso, não é reprodução daquele, não é reprodução daquele modelo, é uma revisão daquele modelo, porque o que eu estou falando é, eles não têm, eles não têm, eles não têm, economicamente, não se torna viável, e não é questão, e não é, é assim, é questão, assim, bom, tu, 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 da aula de economia, é botar no papel, e tudo é voltado por política pública, tudo é voltar, tudo tem políticas. Porque eu queria perguntar para, só para te entender, por que eu trouxe a questão da escola, não só porque a Adriana deu muita ênfase na importância da escola, mas o que eu ia perguntar para ela, e que foi na Melistide pergunta, era a questão da tendência, da manutenção da população rural, Adriana, se a gente, se tem algum estudo que, que faça, tem essa previsão de que vai continuar os 13%, porque o que acontece hoje é que o mundo rural, ele não é atrativo, ele não é atrativo de N formas, e uma das formas é isso, é a falta de uma estrutura, e dentro de estrutura, a questão de escola, saúde, comunidade, esgoto, esgoto não é o caso, mas assim, tratamento de dejeto, enfim, estrutura de uma, estrada, então eu não estou falando de uma conta microeconômica, de quanto custa o ônibus, quanto custa manter a escola, eu estou falando de uma revisão política, de toda uma revisão do que, do que se espera para uma sociedade, você quer continuar jogando um monte de gente na cidade, até ficar, sei lá, igual os Estados Unidos, tem 3% no rural, e 97% na cidade, eu estou falando de uma revisão muito maior, de um repensar, entendeu, por exemplo, uma mudança de produção para uma agroecologia, porque eu não vejo nenhuma outra alternativa fora da agroecologia, e a gente que estuda a parte ambiental, não tem alternativa de produção de alimentos fora da agroecologia, não tem, é uma questão matemática, não é nem ideológica, a gente tem modelos que mostram isso, a agricultura, do jeito que ela é feita, ela não tem os 60 anos pela frente, a gente precisa revisar tudo, rever tudo, tecnologia de produção, estrutura fundiária, então a Juliana tem razão, concordo com ela, reforma agrária é um assunto importante, e não é porque tem problema na reforma agrária, que a gente deve impedir a reforma agrária, é a mesma coisa da escola, é a mesma loja. Não, mas é, mas eu não sou contra a reforma agrária. Então, eu só estou contextualizando melhor para te entender o porquê, eu não estou fazendo uma continha ali de quanto custa o ônibus, quanto custa a escola, eu entendo a resposta da Adriana, foi numa época muito específica, que naquela época o ônibus, para eles foi a solução, mas hoje pode ser que não seja, então as questões são muito mais embaixo do que fazer uma conta do prefeito, entendeu, muito mais embaixo. Mas, enfim, não quero polemizar mais, o espaço aqui é da Adriana, mas eu entendo as suas colocações, Andréia, aceito todas elas, mas assim, o buraco é mais embaixo. E outra coisa, Gamero, uma coisa que eu aprendi com o mestrado, eu não vejo essa sigla agro, agro ficou a Rede Globo, que botou para o agro, para o grande, mas eu vejo o agro como desenvolvimento, agro, ecologia, sabe, eu vejo assim o desenvolvimento, agro, indústria, sabe, eu vejo, eu vejo, sem mal dar, eu não vejo como se fosse o grande, aquela coisa toda, sabe, que a Rede Globo, a mídia, botou como o agronegócio, o agro é pop, o agro é, mas para, para assim, tipo, para, para ficar assim, tudo gera no grande, entende, e eu aprendi que agro é o desenvolvimento, é o desenvolvimento da agroecologia, é o desenvolvimento da agroindústria, então, eu vejo que a gente tem que ter cuidado no momento de colocar e falar, eu não vejo o agro como, então, eu não vou trabalhar agroecologia, se eu vou trabalhar com bovinos de leite, eu não vou fazer tratamento fitoterápico, agro é o desenvolvimento, eu, para mim, na extensão, eu vejo, e me fortaleceu muito isso, e vi que o agro, nas mídias, é passado como, sabe, como, ah, é só o grande que pode produzir, é só o grande que tem políticas públicas, que tem acesso, que tem que incentivar, mas eu, Andréia, e como extensionista, e como estudante, eu vejo o agro de outra maneira, entende, eu, 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 eu não vejo ele como essa coisa, eu vejo que é algo político, que foi, como é que eu vou te dizer, como ficasse uma, não é uma gíria, mas impregnado, sabe, tá bem, tudo bem, aceito a tua posição, ok, muito bem, Adriana, a gente sempre tem uma tradição aqui, que o nosso convidado, a nossa convidada, que encerra os trabalhos, tá bom, então, queria aqui, primeiro, me despedir de todo mundo, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, nós temos aí, sessenta e, acho que sete pessoas, né, agora nós estamos em doze guerreiros e guerreiras aqui, mas, assim, a gente estava com um público muito bom, então, agradeço aos que aqui ficaram, agradeço todas as perguntas, Andréia, Lígia, Ju e todos mais aí, e Adriana, muitíssimo obrigado por ter nos atendido, a gente realmente estava numa expectativa muito grande, né, para te escutar, então, você super atendeu nossas expectativas, muito obrigado de coração, tá bom, desejo que você continue firme nessa área, nos trazendo informações que são muito importantes, tá, então, não sei se a Ju quer fazer uma despedida antes, já que você que é a nossa anfitriã. Não, só muito obrigado, Adriana, e a gente se empolgou, né, mas, muito obrigada mesmo. Então, Adriana, a palavra é sua, para você encerrar a nossa noite, mais uma vez, muito obrigado, vá em paz, e fique bem, até a próxima, tá bom? Bem, antes de encerrar, fui pega de surpresa aqui, mas, é, só respondendo, Augusto, o que você comentou, eu desconheço estudos em relação, assim, a expectativas futuras da evolução da população rural, que eu esqueci de comentar durante a minha apresentação, até fazendo uma referência à fala da Lígia, né, a definição de áreas urbanas, ela tem uma motivação tributária por conta do IPTU, a gente sabe, né, IPTU, ITR, né, então, acontece muito isso de municípios que tem características predominantemente rurais, tem em área classificada como 100% urbana. Por esse critério oficial, de definição oficial, lá em 2010, nós tínhamos 85% da população brasileira urbana, que em 85% é, 15% rural, aproximadamente. Fazendo aquela classificação pela tipologia proposta de municípios, com base nos critérios usados nos países desenvolvidos, pelos países da OCDE, nós tínhamos o Brasil urbano em torno de 76%, então, pelo critério oficial, o nosso rural, ele está subestimado, né, se nós formos aplicar os critérios dos países desenvolvidos, o nosso rural, ele é maior, né, não sei como isso, se tem algum estudo a respeito dessa evolução. Mas, eu agradeço aqui, de novo, né, para mim foi um prazer, uma honra, espero de alguma forma ter contribuído, compartilhando conhecimento, eu aprendi muito com vocês, a gente sempre aprende, né, nesses eventos, e essa troca de experiências, ela é muito rica, eu valorizo e gosto muito disso, né, e como mensagem, eu acho, vocês me perguntaram, eu fiquei aqui pensando, como podemos ajudar, como podemos ajudar, seja nas universidades, seja na administração pública, eu acho que está faltando a gente ouvir mais as pessoas, então, ir a campo, saber quais são as dificuldades, saber quais são as necessidades, eu lembro, vocês perguntaram sobre, a Juliana perguntou, né, sobre a questão da posse da terra, reforma agrária, e eu lembrei aqui no ano passado, um evento que eu participei lá no MDS em Brasília, a pessoa lá que está conduzindo esse trabalho de construção de um índice de pobreza multidimensional no Brasil, uma proposta, fez um comentário bem interessante, também compartilhando, assim, uma experiência que uma amiga dele, que estava fazendo, eu já tinha feito, acho que uma tese de doutorado, um trabalho com indígenas, e daí fazendo entrevista de campo, a pessoa falou, olha, essa coisa de Bolsa Família, isso vocês inventaram, é importante para vocês, para nós o que interessa é a terra e a família, então, assim, não que não seja importante, longe disso, né, a transferência de renda, ela é fundamental, e durante a pandemia isso ficou muito visível, é fundamental, né, mas a gente precisa ouvir as comunidades, ouvir as pessoas, quais são as carências, e quais são os desejos, os anseios, e na medida do possível, tentar, tentar atender, né, para que a gente consiga, de fato, um país mais justo, onde todos tenham condições de vida, dignas, e possam usar todas as suas potencialidades, para ter a vida que elas valorizam, de uma, ter uma, uma vida decente, é isso, né, eu agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, fiquem em paz. e aí, Obrigado.